Moradores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, receberam nesta sexta-feira mais de 300 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. São casas destinadas a famílias que vivem em área de risco no município. Só no Mato Grosso do Sul foram contratadas 62 mil unidades habitacionais e entregues mais de 33 mil. Em todo o país, o programa contratou mais de 3 milhões e meio de moradias e entregou mais de 1 milhão e 800 mil casas, com investimento de 228 bilhões de reais.